Olá caros alunos, iniciamos uma aula de filosofia do direito. Vamos fazer mais uma questãozinha que caiu na prova de defensor público federal em 2010. A respeito da filosofia antiga, julgue o próximo item. De acordo com os sofistas, o direito natural não se fundava na natureza racional do homem, mas sim na sua natureza passional, extintiva, animal. Veja bem, aí é uma questão que envolve bastante a interpretação do que os sofistas diziam. Nós vimos, por exemplo, que os sofistas defendem que há regras que são imutáveis, aquelas que vêm da natureza, e tem regras que são mutáveis, aquelas que vêm do homem. Então, essas regras dos homens são artificiais, mas elas acabam atentando contra a ordem natural. Então, a justiça humana acaba sendo, segundo eles, uma tentativa sempre de ficar levando vantagem. Então, sempre tem um que está levando vantagem e outro que está levando desvantagem. Vocês lembram que eu falava que eles incentivavam muito a retórica, a persuasão. Então, muitas vezes eles não estavam preocupados com a verdade, eles estavam mais preocupados no convencimento, na persuasão. Então, o homem, para eles, seria a medida de todas as coisas. Inclusive, é um lema de Protágoras. E, para eles, o que importava era vencer o discurso, vencer o debate. Não importa a verdade, o que importa é ganhar o debate, o discurso e assim por diante. Isso vai ser transferido para todos os outros aspectos, aspectos da ética, da política. Então, eles vão ter uma verdade que é uma verdade relativa nesse sentido. Eles vão acreditar, como Platão, que você teria uma natureza da justiça, por exemplo. E é nessa questão aí, vai falar, por exemplo, do direito natural. O direito natural, para eles, na verdade, ele realmente não se funda na natureza racional. Por quê? Porque essa ideia de natureza racional está mais ligada a Platão, que ele vai buscar nessa natureza racional a ideia da universalidade da justiça. E, consequentemente, também o direito natural. E, por isso, a gente já pode deduzir que, para eles, realmente, o direito natural, ele seria algo construído. Construído a partir do quê? Daquela tentativa humana de sempre estar levando vantagem. Por isso, a gente pode pensar numa natureza instintiva, animal. É assim que funciona na natureza. Quando um animal quer sobreviver, ele sobrepõe sua força ao outro. Então, é mais ou menos essa mesma ideia, que a gente pode transferir aqui para essa questão. Então, essa afirmação, levando em consideração todo o contexto, ela está correta. Uma outra questão, que caiu em 2015, na prova de defensor público, vai falar o seguinte. Com relação à filosofia do direito, julgue o próximo item. O utilitarismo é uma espécie de ética normativa, segundo a qual se considera correta uma ação, se ela colaborar para promover a felicidade, de modo que o indivíduo egoísta, por exemplo, pode ser valorizado com base nessa proposta. Aí nós temos um peguinha bem forte nessa questão. É a ideia de utilitarismo. Quando a gente fala em utilitarismo, a primeira impressão que a gente tem é que a gente sempre pensa em algo mais egocêntrico, algo que é útil para mim. E aí que está o peguinha da questão. O utilitarismo é, sim, uma ética normativa, que vai direcionar as ações para a promoção da felicidade, mas não uma felicidade individual, uma felicidade que dá ênfase ao indivíduo, mas sim o bem-estar da coletividade. Então, aí que está o peguinha da questão. Então, essa afirmação está errada. Por quê? Porque ele não está visando necessariamente o indivíduo egoísta. Ele está buscando uma ética normativa exatamente em prol da coletividade. Então, vejam bem, é uma questão que pode levar muita gente a cair no buraco. Outra questão interessante para defensor público na banca da SESP de 2010. Considerando as concepções teóricas do empirismo e do racionalismo, julguem o item a seguir. Segundo o racionalismo, todo e qualquer conhecimento é embasado na experiência. Isso é válido quando verificado por fatos metodicamente observados. Veja bem, olha, é uma questão que vai envolver um conceito bem simples, aliás, dois conceitos bem simples que a gente já tratou em várias aulas de filosofia e em uma aula especificamente de filosofia do direito. E aqui, praticamente, você não precisa ter conhecimento do direito, basicamente, do que vai falar o empirismo e do que vai falar o racionalismo. Quando se fala em empirismo, a gente já vai lembrar logo de quê? Da ideia da experiência sensível. E quando você fala em racionalismo, você vai pensar exatamente o foco na razão e não necessariamente na experiência. Por aí você já resolveria a questão. Por quê? Porque o racionalismo, ele defende que o conhecimento é obtido por meio da razão. Na verdade, ele mistura dois conceitos aí. Então, ele vai ter um conceito falando que é racionalismo, mas na hora de definir, ele está definindo o quê? O empirismo, que é a corrente pela qual o conhecimento é aprendido pela experiência e deverá ser verificado a partir de um método, método empírico, método da experiência, metodologia científica. Seria uma hipótese que é testada empiricamente e assim por diante. Quando eu falo que a experiência tem que ser verificada a partir de um método, o método não é algo que circunscreve apenas o empirismo. O racionalismo também tem o seu método. Então, aqui, na verdade, o método do empirismo é a experiência. É essa que é a questão. Descartes tinha um método de absorção do conhecimento e ele era racionalista. Então, o método não é algo que diferencia o empirismo do racionalismo. O que vai diferenciar é exatamente isso. Enquanto o empirismo valoriza a experiência, o racionalismo vai defender o conhecimento que é obtido por meio da razão. Então, gente, é uma aula bem rápida, só para a gente fazer uma revisãozinha de algumas questões. Até a próxima aula.